muito bem vamos a formatação do notebook Samsung vamos tirar o HD dele aqui para fazer o backup mais rápido né e fazer todos os procedimentos de teste vamos abrir aqui e quase beleza é e cadê o HD ou SSD dessa máquina em não acredito não vem HD que situação terrível não tem HD não tem SSD bom como vocês viram não tem HD e nem SSD vamos ver o que que tem aqui então tem um aviso bem aqui ó vamos ver qual é a parada olha aí como vocês podem ver esse é o SSD do notebook que legal vai ser para formatar agora que não dá para ser retirada que eu não tenho esse adaptador na verdade quem é que vai ter esse adaptador né e na pesquisa da internet vou ter que fazer todo procedimento pelo notebook que vai levar bem mais tempo mas se tivesse poderia ser usado o usado adaptador eu vou colocar para vocês aí na tela aí você pode olhar no canto aí esse seria o adaptador melhor vocês podem usar é muito bem aqui depois do notebook ligado temos aqui o tamanho dele né 119.12 mas na verdade na verdade ele é de 128 essas coisas aqui costumam muito enganar isso aqui costumam enganar o cliente no caso né cara que verifica aqui ó está dando 119.12 mas na verdade ele é um SSD SSD MSATA de 128 olha o modelo dele é MZMTD128 e o que resta fazer iniciar com iris boot aqui fazer o backup total do cliente vai demorar bem mais o serviço que o normal né porque não tem como você tirar e ligar no adaptador é um adaptador extremamente raro de conseguir e fazer todo o serviço então tem que fazer o backup total do cliente instalar todos os programas e o problema de hoje é esse o modo a ser resolvido a gente vai iniciar com iris boot fazer o backup todos os clientes do backup total dos clientes do cliente instalar todos os programas office nero antivírus tudo e o belo que eu tinha para mostrar para vocês disso é isso aí ó e Samsung facilitando sempre minha vida não tem HD é só um MSATA um SSD vamos fazer todo o procedimento agora com iris boot fazer todo o backup e a gente se vê na próxima não se esqueça de inscrever no canal vai ficar mais dois cards aí no final do vídeo e a gente se vê na próxima valeu clique inscrever-se no canal clique no sininho para receber as notificações e pronto agora quando sai um vídeo novo você vai receber o seu vídeo assim espero né youtube e aí e aí